Oi, tudo bem? Gente, eu tô precisando da ajuda de cada um, cada uma de vocês, pra divulgação da campanha de financiamento coletivo do livro 10 Perguntas sobre o Anarquismo. É um livro bem bacana, foi lançado na França, e lá ele vendeu 10 mil exemplares, e a editora gentilmente cedeu os direitos, a editora e o autor, o Guilherme, cedeu pra gente os direitos, junto com o CCLA, o Centro de Cultura Libertária da Amazônia, e a Monstro dos Mares estão fazendo esse lançamento, e a gente precisa da ajuda de vocês pra fazer virar, atingir a meta, é uma meta alta, são 8 mil reais, é um valor bem importante, bem significativo, pra gente poder mandar livros lá pra Amazônia, e poder fazer uma distribuição aqui pelo Sul também, e se vocês puderem nos ajudar, divulgando, né cara, divulgar, mandar pras suas amizades aí, e se puder fortalecer, botar uma moeda lá, né, tem tanto pra contribuições pra e-book, em formato Kindle, distribuído pela Amazon, e também tem o livro físico, né, que é o nosso objetivo, esse é um livro impresso por gráfica, com papel off-white, que é aquele papel mais amarelinho, assim, né, gostoso de ler, então é um livro bem diferente dos livros que a Monstro dos Mares costuma publicar, e é a nova pegada da editora, assim, né, a partir de agora os nossos livros serão impressos todos em gráfica, e feita essa distribuição, então se você puder ajudar aí com a moeda, ou mandar pras suas amizades aí, fortalece muito mesmo o bonde, a gente vai tocar a campanha aí o máximo que a gente puder, pra tentar atingir essa meta mesmo, assim, não vamos deixar a meta aberta, né, a gente quer chegar nos 8 mil reais, que é o valor estipulado da campanha, e pra isso a gente precisa da ajuda e da mobilização de todas, todos e todos, por favor, é nóis, valeu, muito obrigado, tchau.